O sucesso da Peugeot no segmento comercial está fazendo a fabricante francesa rever os seus conceitos e focar um pouco mais nesta área, a ponto de investir em uma picape inédita. Mesmo com o fracasso da Compact Vogue, derivada do antigo 207 montado pela montadora francesa, dessa vez a marca mudou de ideia, foi direto para o segmento mais competitivo, criando a Peugeot Landtrack, uma picape média para rivalizar diretamente com o Chevrolet S10, Ford Ranger, Toyota Hilux e Volkswagen Amarok. E ela será vendida no Brasil, como já confirmou o presidente da Peugeot, Jean-Philippe Imparato. E um pouco de detalhes aqui, ela foi desenvolvida em parceria com a chinesa Chagam. Então, a Landtrack foi desenvolvida junto com essa montadora chinesa e vamos falar um pouco agora do tamanho dela. Ela terá 5,33 metros de comprimento na versão cabine dupla, na cabine simples terá um tamanho de 5,39 metros, dá largura de 1,92 metros de largura, capacidade de carga de 1 tonelada, subindo até para 1,2 toneladas, dependendo das versões. Pode rebocar até 3,3 toneladas para garantir que tenha eficiência na parte off-hold. Ela conta com um livro de 235 milímetros e um ângulo de ataque de 29 e um ângulo de saída de 27 graus. Bom, ela aproveita muito do design da versão chinesa, mas com uma grade frontal redesenhada e com faróis que usam duas faixas de LED posicionadas de forma a imitar as presas de um leão, justamente para dar a identidade Peugeot ao modelo. Já a traseira idêntica à irmã oriental, aproveitando até mesmo as lanternas. Um outro ponto que quase não mudou entre as picapes Peugeot e a da Xanga, a chinesa, que fizeram a parceria, é o interior. A única imagem divulgada aí pela marca, até o momento, mostra que as diferenças estão na alavanca de câmbio e no logo utilizado no volante. Todo o resto é igual, como as entradas de ar horizontais, a central multimídia de 10 polegadas, o desenho do volante com base chata e o painel de instrumentos com uma tela de 7 polegadas e os dois mostradores analógicos nos cantos. A Peugeot, ela falou que a cabine, no caso, ela foi redesenhada com inspiração do 508, o modelo mais caro da marca francesa. Ela se inspirou desse modelo, tá? E a Landtrak terá uma farta lista de equipamentos. A Peugeot afirma ainda que contará com ar-condicionado automático, duas zonas, controle de estabilidade, retração, assistente de descida, seis airbags, alerta de saída para as faixas, faróis e lanternas em LED e de uma a quatro câmeras, tá? Dependendo da versão. Na variante mais completa, terá uma câmera off-road, do lado do passageiro, e visão de 360 graus. A motorização, a Landtrak, terá duas opções. 2.4 turbo de 210 cv e 32,6 kg de torque, tá? Abastecida e a gasolina. E também na versão diesel, tá? Com uma motorização 1.9 turbo diesel de 150 cv e 35,7 kg de torque. Que promete consumo aí médio de 12,8 km por litro. Ambas podem ser acopladas a um câmbio manual ou automático, sempre seis marchas. Aí agora fica a dúvida. Será que a Peugeot irá apostar nesses motores? Ou trará um conjunto novo para o nosso mercado, já que ambos entregam menos força do que as nos rivais? Isso aí não sabemos, tá? Mas a princípio, essa é a motorização que a Peugeot irá trazer para essa nova pick-up Landtrak, tá? E fica todas as informações passadas aí para vocês. E a Peugeot Landtrak será vendida na América Latina e em alguns mercados da África. Seu lançamento acontecerá no final do ano agora, tá? E segundo o presidente, a América Latina será a primeira região a tê-las nas concessionárias. Então fica todas as informações aí passadas para vocês sobre esse novo lançamento da Peugeot. A nova picape Landtrak. E aqui no canal Carros e Máquinas vocês conferiram na íntegra esse novo lançamento Peugeot. Muito obrigado, não esqueçam de se inscreverem, deixarem seus comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigado.